Olá, meu nome é Amanda, sou mentora de carreira, headhunter, e fui aluna da Paula Boarim na última formação para mentores de carreira, e decidi gravar esse vídeo contando o meu feedback sobre a formação. Eu já atuava como mentora cerca de um ano e meio, mais ou menos, antes da formação, mas eu ainda não tinha nada muito estruturado. Muitas vezes eu me sentia perdida, sem saber o que fazer, para onde ir, qual caminho seguir, qual estratégia utilizar no momento certo, e principalmente para quem está começando como mentora independente, como era o meu caso, É um baita desafio no começo a gente entender esse mundo sozinha. E a formação chegou para mim num momento muito bom da minha carreira, porque foi quando eu comecei a expor mais os meus serviços como mentora, coisa que antes eu não fazia. Eu já conhecia o trabalho da Paula, então eu já sabia que ela entrega muita qualidade nas coisas que ela faz, então eu já vim para a formação com uma expectativa muito alta. Mas a formação foi ainda melhor do que eu imaginava. Além de receber muitos insights para melhorar os meus atendimentos de mentoria, que era o que eu já esperava com a formação, eu também aprendi a montar processos para minha empresa, eu saí da formação com um plano de vendas pronto para ser aplicado, e tivemos acesso a muitos materiais e scripts prontos, que era só adaptar para a nossa realidade e começar a usar. E hoje esses materiais me ajudam muito nos atendimentos de mentoria de carreira que eu faço. Isso sem falar nas aulas bônus que a Paula trouxe para a gente, com profissionais muito competentes e que somaram muito também na formação. E só pelo fato de a gente estar numa turma com outros profissionais da área já é muito enriquecedor. Essa é uma formação que eu indico de olhos fechados e que eu sei que vai trazer muito resultado se você colocar em prática o que foi aprendido ali.